Olá, queridos! Como estão vocês? Ok, vamos lá! Sim, eu posso. Sim, eu posso. Sim, eu posso. Não, eu não posso. Bem-vindo, todos. Feliz aniversário. Isso é para vocês. Obrigado. Música Sim, eu posso. Sim, eu posso. Sim, eu posso. Sim, eu posso. Não, eu posso. Olha! Eu posso dançar! Som! Can you swim, can you swim, yes I can, yes I can Can you swim, can you swim, no I can't, no I can't Can you skate, can you skate, yes I can, yes I can Can you skate, can you skate, no I can't, no I can't Swim, swim, can you swim, yes I can, yes I can, yes I can swim, swim, swim Dance, dance, can you dance, no I can't, no I can't, no I can't dance, dance, dance Bom, a gente vai parar por aqui, porque senão vai ficar um pouquinho longo demais Mas vocês podem procurar na internet lá, em inglês sing-sang, ok? Theme 20, can or can't, para continuar vendo, tá bom? Vamos à nossa aula de hoje, abrir o nosso livrinho Estamos na página 31, ok? A gente vai começar com Time to Listen Que é um exercício de listening, nós vamos ouvir a faixa 11 do CD, ok? Então, a gente vai ouvir o áudio duas vezes, para fazer os exercícios 1 e 2, ok? No primeiro, você tem que marcar o que cada um sabe fazer, can, do, ok? Então, tem lá seis pessoas, a gente vai ouvir o diálogo e vai marcando quem sabe fazer o que Na segunda vez, a gente vai ouvir, para poder responder as perguntas, completar ou responder, ok? Então, de acordo com o áudio, você vai marcar a opção correta Então, pausa um minutinho, tá? Para você ler as opções Usa o dicionário, ou volta um pouquinho na nossa matéria para ver o significado das palavras Ou procura online, na internet, sem problemas, ok? E vamos fazer o exercício Track 11 Hi, Lucy Hi, Charlie I can play basketball now Let's play Oh, I'm sorry I can't That's okay Can you play volleyball? Yes, I can Nice Let's go then Hey, let's invite Violet She can play volleyball too Of course And Frank Can he play volleyball? I don't know I think he can't Look, Lucy Linus and Sally Are going to play tennis Oh Can Sally play tennis? Yes, she can She plays very well But I think Linus can't That's funny What can he play? He can do judo Cool Linus can play with us Can he play volleyball? Yes, he can Can Sally play volleyball? Oh, no She can't Well Let's call everybody To play It's just for fun Anyway Okay, let's listen again Right? Track 11 Hi, Lucy Hi, Charlie I can play basketball now Let's play And that opens up the middle of the field Oh, I'm sorry I can't That's okay Can you play volleyball? Yes, I can Nice Let's go then Hey, let's invite Hey, let's invite Violet She can play volleyball too Of course And Frank Can he play volleyball? I don't know I think he can't Look, Lucy Linus and Sally Are going to play tennis Oh Oh Can Sally play tennis? Yes She can She plays very well But I think Linus can't That's funny What can he play? He can do judo Cool Linus can play with us Can he play volleyball? Yes He can Can Sally play volleyball? Oh, no She can't Well Let's call everybody to play It's just for fun anyway Ok Só lembrando que A gente vai receber um gabarito Pra poder Corrigir os nossos exercícios Ok? Então não se preocupe Continuando Let's talk Nesse exercício Nós vamos usar as redes sociais Pra entrar em contato Com os nossos colegas de turma E fazer uma pesquisa Find someone who Então aqui A gente vai anotar O nome dos colegas Que sabem Ou não sabem Fazer essas atividades Então o primeiro é Can Sabe Can play volleyball? Can cycle? Can do judo? Can swim? Can jog E na segunda parte Can't Não sabe Can't play soccer? Can't skate? Can't play table tennis? Can't dance? Can't hike? Ok? Vamos anotar aqui Perguntar Usando as redes sociais Perguntar aos colegas E anotar o nome De quem sabe Ou não sabe fazer Ok? Continuando A gente chega no time to reflect Que é o momento de reflexão Tá? Keep your body and mind healthy Mantenha o seu corpo E a sua mente saudáveis Então como a gente faz isso? Né? Aí nas figuras Nós temos várias opções De como manter o corpo E a mente saudáveis Principalmente agora Que a gente está fazendo Isolamento social Né? O distanciamento A gente está evitando Ao máximo Sair às ruas Ok? Então vamos Observar as figuras E responder As perguntas Que estão aqui embaixo How do these people feel? Como elas estão se sentindo? What are they doing? O que elas estão fazendo? Why are these activities important? Por que essas atividades São importantes? What other activities Are important? Que outras atividades Também são importantes? Não esqueçam De responder In English Ok? Continuando A gente chega No Keep Learning Que é uma espécie De revisão Das nossas duas Primeiras unidades Tá? Então eu vou explicar O que é que vocês Têm que fazer Em cada exercício Depois vocês vão Fazer com calma Tá bom? E vão receber O gabarito Para poder conferir As respostas Na segunda-feira Estarei online Para tirar as dúvidas De vocês Ok? Number one Match and write Então aqui Nós temos Algumas palavras Que nós temos Que relacionar Primeiro ligar E depois Relacionar Ou seja Escrever a palavra Ao lado Tá bom? Então vamos Voltar um pouquinho No vocabulário Ver o significado Esse é o vocabulário Da unidade 1 A gente falou De trânsito Ok? Vamos ver lá E escrever direitinho Primeiro ligar E depois escrever A palavra correta Ao lado Ok? No exercício Número 2 Nós vamos Completar As palavras cruzadas Ok? Complete the crossword Com essas palavrinhas Que estão na faixa amarela Uma já está arriscada Porque já está feita Pedestrian Ok? Então a partir dessa Nós vamos escrever As outras No lugar correto Ok? Continuando Write the traffic safety rules No número 3 Número 3 Nós temos Que olhar a figura E escrever Qual é a regra De segurança No trânsito Ok? Então volta lá Na unidade 1 E coloca a frase A letra A Já está feita Use a crosswalk To cross the street Use a faixa de pedestres Para atravessar a rua Ok? Vamos escrever o restante No número 4 Number 4 Observe and write Temos que escrever O nome Dos objetos Relacionados ao trânsito Em inglês Em inglês Ok? Então olhe o objeto E escreva o nome Na página 36 Number 5 Match Bem simples Nós temos aí Objetos relacionados Aos esportes Aqui a gente já está Com o vocabulário Da unidade 2 Ok? Temos que colocar A letrinha No lugar correto Super simples Ok? Soccer Skateboarding Table tennis E judo Então quais são os objetos Relacionados com cada esporte Só coloca a letra A, B, C ou D No número 6 Número 6 Temos que responder As perguntas E a sua resposta Ok? Então você vai responder What's your favorite sport? What sports do you dislike? Não gosta What sports can you do or play? What sports can't you do or play? Ok? Então você responde No número 7 Você vai completar as frases Depois de ter observado as figuras Com a palavra que está faltando Ok? Tem a pergunta No primeiro você completa a pergunta E no segundo você completa a resposta Coloca a palavra que está faltando Ok? Página 37 Temos que responder as perguntas Answer the question Number 8 Ok? Então a primeira já está feita Como exemplo Letter A Can I resist Kate? No, she can't Ela tentou e ela caiu Então vamos olhar a figura Vamos ler a pergunta E responder corretamente Com yes or no Ok? Terminamos aqui, pessoal Então Depois a gente vai mandar o gabarito Corrijam Ok? E tirem dúvidas na segunda-feira Vou estar aguardando vocês online Ok? Kisses Bye-bye Bye Bye-bye 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 Bye-bye